Fala aí galerinha, muito bem-vindo ao canal Leloto da Bahia, fazendo mais de um vídeo aqui, to começando com esse casal aqui, na verdade são dois filhotes, é um macho, cobalto fator violeta aqui, uma arda com foco claro da linha verde ali, é a fêmea, eu não vou estar falando sobre esse casal hoje, esse casal aqui é uma novidade que vai ter aí no próximo vídeo, de uma parceria minha aí do Lucas, do Cantinho dos Pássaros, então você que está assistindo esse vídeo que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para estar recebendo notificações dos próximos vídeos, deixe seu comentário aí, é muito importante, que eu vou estar vendo todos aí, e também compartilha o vídeo se possível, ok, esse vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí, um casal com quatro filhotes, o casal é esse aqui, nasceram quatro filhotes, o pai e esse celeste face amarela, e a mãe é salbina face amarela aí, os filhotes nasceram todos celestes, apesar do pai e a mãe ser face amarela, só nasceram dois com face amarela, nova postura eu vou estar colocando essa fêmea com outro macho, e esse macho aí eu vou decidir com o qual vou pôr ele, os filhotes já estão bem grandes já, eu ia estar mostrando o casal aqui, hoje, mas os filhotes estão bem pequenos, então resolvi deixar para o próximo vídeo. Pessoal, eu queria pedir ajuda aí para o canal do meu amigo Eduardo Contini, que é o canal Periquitos Brancos Periquitos, ele está sorteando aí, um casal de periquitos, por 50 reais na conta, não perca, quando bater aí os mil inscritos, e estará fazendo sorteio. A gente está sempre conversando aí sobre periquitos, ele faz uns vídeos ótimos aí, que está sempre dando dicas aí de alimentação, ótima alimentação. Então eu queria pedir a vocês que se inscrevam lá no canal dele, está toda semana fazendo um vídeo aí, para ele bater logo essa meta aí de mil inscritos, está sorteando esse casal de periquitos, ou 50 reais na conta, ok? Então não deixe de passar no canal dele, eu vou estar deixando o link na descrição aí, aí você vai entrar lá, assistir os vídeos dele, e se inscrever. E também tem o canal aí do meu amigo Lucas, Caquinho dos Passos, que eu vou estar deixando o link na descrição, e do meu amigo Guilherme, o GDS, Criação de Periquitos Australianos, que vão estar também com o link na descrição. Tem três grupos WhatsApp, que eu vou deixar o link aí também, caso você queira entrar no grupo, aí, deixar as fotos, seus tripitos, conversar. Próxima semana terá novidade aí. E o casal foi esse, os filhotes, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não se esqueça, se inscreva no meu canal aí, deixa o like, ativa o sininho, deixe o seu comentário, que é bem importante. E também, se possível, compartilha o vídeo, ok? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri